Um dia serei transformado, um dia partirei 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 A esta palavra muitos têm vindo e a esta palavra muitos têm deixado Mas há algo dentro de mim Que me ajuda a prosseguir Em minha vida Há muitas provas Mas o grande pastor que a mim se revelou Tem me guiado fielmente Pois jamais saberia que um dia eu serei imortal Me mostrou que o caminho estreito leva à vida eterna Um dia serei transformado, um dia partirei Meu Jesus disse Não tardará Sei que em breve serei transformado Muito em breve partirei Estou só esperando Ouvir a última trombeta soar Eu sei que tem um anjo Contemplando a face do Pai Embora nesse corpo esteja preso ao templo Na palavra encontro graça E como não crer nele Quando sei que é fiel Sei que posso dizer com confiança Que em breve deixarei Que em breve deixarei este mundo Um dia serei transformado Um dia serei transformado Um dia partirei Meu Jesus disse Não tardará Sei que em breve serei transformado Sei que em breve serei transformado Muito em breve partirei Estou só esperando Ouvir a última trombeta soar Eu sei que tem um anjo Contemplando a face do Pai Embora nesse corpo esteja preso ao templo Na palavra encontro graça E como não crer nele Quando sei que é fiel Sei que posso dizer com confiança Que em breve deixarei este mundo Para trás Eu serei transformado Serei transformado Serei transformado Serei transformado Desta carne terrestre Eu não tardarás Eu não tardarás Eu serei transformado Assim eu sei Assim eu sei Em breve partirei Em breve partirei Para estar em meu novo corpo Um dia serei transformado Serei transformado Desta carne terrestre Para o courageous Desta carne terrestre Eu não tardarás Nem este mundo Para um novo homem Um dia serei transformado Um dia partirei Tenho um corpo perfeito Sem pecado esperando o povo Sei que em breve serei transformado Muito em breve partirei Estou só esperando Ouvir a última trombeta soar Um dia serei transformado Um dia partirei Tenho um corpo perfeito Sem pecado esperando o povo Sei que em breve serei transformado Muito em breve partirei Ao entrar nessa nova terra Ouvirei meu Senhor dizer Minha esposa preciosa Fizestes bem Fizestes bem Amém 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 Glória a Deus.